Portalgas, da sua região para o mundo. A convite da GM, 24 profissionais dos meios de comunicação do interior do estado, estiveram na sétima etapa da Flexpedition. A expedição ocorreu de 5 a 7 de outubro. Parte do grupo saiu de Santa Maria, na região central, e os demais de Passo Fundo, na região norte. A Gazeta do Sul foi representada pelo jornalista Roberto Pata. Durante três dias, os expedicionários conheceram as instalações da montadora em Gravataí e o projeto de sustentabilidade, baseado principalmente no reaproveitamento da água. Os expedicionários viajaram a bordo de carros ágiles como esse, além de Corsa Classic e uma caminhonete S10. O roteiro partiu de concessionárias da rede Chevrolet do interior do estado, até a montadora em Gravataí. Jornalistas e radialistas acompanharam todo o processo de montagem de um automóvel, incluindo a participação em um simulado. Na fábrica localizada na Grande Porto Alegre, a GM produz os modelos Celta e Prisma. Por quase 12 horas, a delegação visitou as áreas de funilaria, pintura e linha de montagem. Preocupada com as questões ambientais, a montadora conta com uma central de compostagem e uma área de preservação de 5,3 hectares. Até o segundo semestre de 2012, a capacidade de produção do complexo automotivo passará de 230 mil unidades por ano para 380 mil. E para entender essa logística, nada melhor do que participar de um passeio e ver de perto a tecnologia do futuro.